Vamos fazer agora um bowl de cenoura muito bom. Não adianta a gente falar, será que é gostoso? Porque primeiro tem essa farofinha por cima, que é resistível. Que triste, parece ser muito boa. E a massa você disse que é bem úmida, né? É bem úmida, tem as especiarias que além de perfumar, tem algumas funções aí boas pra saúde. Ah, que legal, hein? Que bom. É funcional, além de gostoso. Super funcional, exatamente. Vamos lá para os ingredientes? Começando pela massa, a gente vai usar aqui três ovos, uma xícara de chá de óleo, 300 gramas de cenouras, o que dá mais ou menos duas cenouras. Depende do tamanho da cenoura, então é legal você colocar em gramas também. 260 gramas de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó. Eu tinha me perdido na relação. Duas colheres de sopa de canela em pó. Meia colher de sopa de cravo da Índia moído. E uma colher de sopa de mel de flor de laranjeira, porque o sabor é mais delicado, tá? Pra cobertura crocante, eu já vou passar os ingredientes, que a gente vai começar pela cobertura, tá? A gente vai usar aqui meia xícara de chá de farinha de trigo. 60 gramas de manteiga sem sal. Em cubinhos, e essa manteiga tem que estar gelada. Um quarto de xícara de chá de açúcar. E aí dentro a gente... Já colocamos a canelinha. A gente tem a canela, né? Tá. Depois, uma colher de sopa de nozes picadas. Tá tudo misturadinho. Já também, então todas as nozesinhas juntas. Uma colher de sopa de nozes pecan picadas. Uma colher de sopa de pistache também picada. E uma colher de sopa de amêndoas picadas. A canela em pó, que é meia colher de chá, já tá junto com açúcar. E depois gotas de chocolate. Só. Não tem mais nada, né? Não. Bom, a gente vai começar pela farofinha, porque é até pra falar pro pessoal de casa que a gente pode fazer esse crumble, como chama, que é uma farofa. E a gente pode guardar na geladeira enquanto a gente faz a massa, que ela é finalizada. Não precisa usar na hora. O importante é que ela vá pra geladeira por causa da manteiga. Tá. Então o que a gente vai colocar aqui num bowl é literalmente misturar tudo. Eu vou colocar aqui o açúcar. É um processador, fazendo um processador, né? Então, o caixa não pode muito saber. Porque lembra que a manteiga, como tá na receita, ela é gelada. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer realmente delicadinho com as pontas do dedo, justamente pra fazer umas bolinhas, uma farofinha. Se você jogar num processador, ele realmente vai... Ah, aí você dá certo. Ele não derrete a manteiga. Tem que tomar, então, esse cuidado de... Você não pode apertar, deixar... Muito, exatamente. Não aquece e derrete tudo, né? E aí, como eu adoro, assim, colocar a mão na massa mesmo, eu prefiro sentir. É, eu faço no processador. Mas é uma boa dica. É, no processador vai no pulsar, que aí vai. Então a gente tá com os ingredientes aqui. Pode colocar as nozes agora ou não. Eu vou só pra mostrar pra vocês como é que faz. Ah, sim. Porque senão ele vai ficar grudando. Então a gente, com as pontinhas dos dedos, olha, não esqueçam que tem que tá geladinha, você vai apertar a manteiga e ir fazendo essas bolinhas. Tá, você não colocou só? Não coloquei, eu gosto de colocar no final. Mas não é pecado. Colocou, falou, ah, meu Deus, perdi a receita. Não, não tem nada a ver. Vamos misturar tudo, englobar, até formar uma farofinha. Tem que ser manteiga mesmo, né? Manteiga, sem sal, porque a gente tá trabalhando com doce. Tá? Integral. E realmente a sacada é, tá geladinha. E é uma farofa que a gente pode usar em qualquer bolo. Torta doce, fica uma delícia. Torta de maçã com essa farofinha. A gente colocou canela, mas pode também colocar a especiaria que quiser. E também essas partes das nozes que vocês quiserem. Tá. Então assim, vocês misturaram. É pra deixar pelotinhas, é isso que eu queria mostrar. Tem que deixar, não é pra fazer uma massa, por isso o meu medo de falar pro pessoal usar o processador. É pra não fazer uma massa tipo massa de torta que a gente vai colocar. Misturou. Vamos misturar agora as nozes, finalmente. E a gente já tá com o nosso crumblezinho aqui pronto. Prontinho. Que crumble é a maneira mais internacional de chamar esta nossa farofinha. Pronto. Vamos só colocar aqui no canto. E aí, realmente, como eu comecei pra ela, sobrou lá pra mamão. E eu posso, na verdade, deixar quanto tempo na geladeira, essa farofa? Sem que eu tenha alguma pena. Se vocês, de repente, fizeram muita, quer usar, fez o bolo, sobrou um pouco, guarda sete dias na geladeira. Bem fechadinho, bem fechadinho, porque ele não tem nada que estrague muito rápido. É manteiga, farinha, açúcar, canela. Então, realmente, sete dias dá pra vocês usarem. Vamos agora pro nosso super bolo, que vocês vão, assim, adorar, super aromático, fácil de fazer. A gente vai fazer, sabe bolo de liquidificador de cenoura? Basicamente, essa é a receita. Só que esse é diferente, tem as especiarias. Tem as especiarias, o mel, que vai dar essa consistência mais gostosa. E vamos lá. Então, assim, lembrando, gente, quem trabalha com liquidificador, vamos, uma dica, né, pra quem não sabe, a gente coloca sempre os líquidos, o ovo, mais pra baixo, justamente pra ela e se não travar. Se não travar. Se a gente colocar açúcar, farinha, ou no caso, cenoura, realmente vai dar aquela travada. E a cenoura é crua. Tem gente que faz bolo de cenoura com cenoura cozida, né? Cenoura crua. É, eu prefiro crua, até eu acho que porque acaba, os nutritivos dela ficam um pouco mais, são preservados. Ela vai ser depois levada pro forno, portanto já vai aquecer. Eu gosto até, assim, tem gente que rala, pode fazer a cenourinha ralada em vez de picada. Tem que dar uma ajuda, né, cortar um pouquinho. Assim, é. Mas a cenoura, eu sugiro, gente, vamos fazer ela crua, que ela fica realmente, acho que mais saborosa, mais gostosa. E a cor do bolo também, faça a cenoura também. Fica, fica uma, fica lindinha, né? Fica anêmico, bolo. Bom, então aqui temos o óleo, os três ovos, agora sim a gente pode agregar as nossas cenouras cruas, descascadas. Tá. E a gente também vai colocar o açúcar. Tá. Por hora você vai bater... O açúcar a gente pode colocar, é que realmente o copo de liquidificador é ótimo. Esse é grande. Enorme. Mas tomem cuidado se vocês dobrarem a receita, às vezes vai receber bastante gente que quer fazer bolo de aniversário, de repente. Dá pra fazer um belo bolo de cenoura aqui também, super diferente. E aí a gente vai fazer um barulhinho rápido. Tá. Um milhão de vagalumes por aí, pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você, e quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir, que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Vocês viram rapidinho. Não tem problema que aqui a única coisa que ficou no cantinho é o açúcar, mas como a gente vai finalizar na mão, então não vai ter erro. Gente, eu tenho o costume, assim, de as receitas, quando eu venho aqui pra Cátia, eu sempre penso, tem que ser prático, rápido, mas acho que hoje eu vou bater um recorde mais do que a tortinha. Você vai bater aqui, não? Porque realmente a gente praticamente tá acabando. Então, olha, a gente tá com a farinha aqui, quem quiser pode peneirar, eu não tenho o costume de peneirar a farinha. Por quê? É, porque eu acho que na hora que a gente vai batendo aqui, agora na mão, eu acho que saem as bolinhas, acho que não tem necessidade. Então, vamos primeiro assim, eu tenho mania também de colocar um terço, de repente, da massa. Até pra ajudar na hora de agregar tudo, né? E aí a gente vai mexendo com um fuêzinho, pode ser até uma espátula, só pra dar uma sentida, e aí a gente vai colocando aos poucos o restante, mais um pouquinho. Aqui você falou nas especiarias, você tem clavo, canela e mel. Isso. Quais as alterações que você faria, que você já fez, que você acha que era legal? Olha, eu gosto bastante de cardamomo, às vezes é um pouquinho mais, se bem que hoje tem um monte, né? A gente tem um, ali no supermercado, uma prateleira inteira. O cardamomo combina muito bem, eu acho, até o gengibre em pó, eu acho que ficaria uma delícia. Só tem que colocar pouquinho, né? Tem que colocar pouquinho. E aí, falando, gente, do bolo ser funcional, canela, cravo, qualquer tipo de especiaria, é bacana porque são antioxidantes, a gente tá nessa fase de sempre procurar algo um pouco mais saudável, ajuda no metabolismo também, normalmente acelera. Eu também já tenho algumas especiarias, principalmente essas, auxiliam, as mulheres que estão entrando na menopausa. E você sabe que o gengibre, você falou no gengibre? Uma diminuída no... E o gengibre é bom? Até minha... Eu tenho uma médica, eu vou, a doutora Maria Félix, não. Ela diz que quando você toma um frio danado, o gengibre tira a friagem. A medicina chinesa, né? É, então, se a gente for, dá uma lida, uma estudada, porque vale a pena. E não é que assim, você precisa comer o bolo inteiro também pra ter esses benefícios. Mas dá pra você até agregar na sua receição normal mesmo. Você vai temperar alguma coisinha, põe uma canelinha, põe um cravo em pó. E dá um sabor, né? Além de dar um sabor, mas não vai roubar a sua receita, não vai mudar drasticamente. Então, assim, o fermento vamos deixar por último. Aqui a gente tem a canela. Agora o cravo, a gente coloca bastante que a receita até dá pra gente fazer. O cravo é que realmente tem que tomar cuidado, que ele é super forte. Se a gente, tem gente que às vezes quando cheira, quem tem nariz muito sensível até espirra. É, ele tem um cheirinho forte. Ele super... E o sabor também, né? É bem pronunciado. Você quer o mel aí? Então aqui o cravo, olha, ele já começa a ficar com uma cor, o alaranjado mais terroso. Então por isso que ele também tem essa diferença do nosso bolo tradicional de cenoura. E assim, aí a gente já começa a sentir o cheirinho. Fica muito bom. E olha, mexendo na mão, a única coisa que a gente tá vendo, que eu gosto também particularmente, é de ver as bolinhas até da cenoura. Porque a farinha, eu também gosto. É bom, né? Dá aquela mastigadinha. E aí aqui a gente vai finalizar com o nosso fermento. Tá. E as gotinhas... Que é sempre por último. O fermento entrou, a gente não pode esperar muito. E o aroma dessa... E as gotinhas é assim, a minha ideia é da gente só colocar a gotinha por cima junto com a farofa. Ah tá, você não põe na massa. Não põe, mas aí também é uma questão muito pessoal e a pessoa pode mudar. Eu gosto só de fazer a casquinha mesmo com a gotinha, com tudo e deixar a massa bem amarelinha. Massa então pronta ou monta? Aí uma dica, aqui eu tô com uma forminha que é do tamanho desses mini bolinhos que a gente fez. Pode ser em forma de buraco, mas uma dica, façam em formas de fundo removível por causa da farofinha. Tá. Porque eu adoro fazer na forma de buraco, fica lindo. Só que na hora da gente desenformar, é um trabalho, eu fico lá sofrendo, aí o chacoalho, chacoalho, pra não sair a farofinha. Então vamos investir nas forminhas de fundo removível. Super baratinhas e dá pra fazer desses tamanhos fofos, assim. Bom, então como é que a gente vai fazer? Aqui a gente tá com um super, vamos até usar a colher, né? Quando tiver uma forma maior dá pra gente virar com jarra, mas aqui duas colheradinhas já vai encher. Você deixa o quê? Dois terços, mais ou menos, da forminha? É, não esqueçam que é um bolo, então ele vai crescer. Tá. E a farofa também tem que deixar um espacinho. Então vocês vão preencher. Essa receita, ela dá uma forma grande de buraco, dá 12 mini tortinhas, mini bolos, né, no caso. Aí a farofinha que a gente fez, deixou na geladeira. Vocês simplesmente vão polvilhar, olha como ela fica mesmo. Tipo uma cuca. Uma cuca, exatamente. Na verdade, é uma cuca. Acertou em cheio. E aí aquela ideia que eu falei, eu gosto de colocar a gotinha por cima. Porque olhando parece um bolo com um cookie por cima. É, você fica meio que olhando. Ah, boa, né? E aí uma dica, esse bolo, na verdade, sozinho, desse jeito que a gente tá fazendo, quando ele estiver assado, ele tá pronto pra comer, ele é uma delícia. Mas o forno eu vou assar 180 graus? 180 graus, pré-aquecido. E aí uma dica que a gente fez lá, tem criança, quer dar uma incrementada, fazer uma festinha. Deixa eu só... Aqui você fez recheado, né? Aí a gente fez aquela versão um pouco mais, assim, irresistível, que eu sempre tenho que colocar uma versão um pouco mais assim. Tem um brigadeiro em casa, tem um doce de leite, pode jogar por cima, pode fazer, parece um hamburguinho, né? E outras, pode presentear, pode mandar pra alguém. Eu mandei essa semana passada. E o custo é baixinho, né? Super baixinho, dependendo da região que você mora no Brasil, é de 5 a 8 reais, estourando. Quais outros recheios que você acha? Por causa da castanha, isso só encarece um pouco mais num super básico. Mudar muito, né? Quais recheios você acha que ficam legais? Eu adoro doce de leite, com esse... Até que aí o doce de leite vocês também podem incrementar com uma canelinha, com outro tipo de temperinho. Eu acho que o próprio brigadeiro e chocolate combina super bem. Mas ficou bom. É, brigadeiro branco. A única coisa, assim, outras, assim, fruta. Um brigadeiro de morango, eu acho que não caberia, acho que se perderia um pouco. Mas as especiarias dão sabor, né? Dão sabor, né? E ele fica maciozinho, gostoso. Vou te dizer que tá muito melhor do que só a cenoura. Sim, e você pode colocar as mães, né? Colocar na lancheira do filho, fazer uma fatia, um quadradinho de bolo. Nossa, muito bom. E mandar junto com a lancheira, com o suquinho pro lanche, eu acho que... Tá uma ótima, vai fazer um bom sucesso. É maravilhoso. Só não pode comer o bolo inteiro, que aí vai perder toda a... A parte saudável. É, né? Não tem nada. Falando que é bom, tem especiaria, tem mel. Quem quiser saber dos cursos ou da loja... Olha, o telefone é 35781001 e é soscapcakes.com.br. Tem Facebook, Instagram, vai lá. Deixa eu, eu queria agradecer até que toda vez que eu venho aqui, tenho um carinho super grande, o pessoal liga, pede, manda receita, tem gente que me escreve. Um beijinho a todos. Um beijo pra todo mundo também. Eu vou resgatar esse aqui, eu já vou esticar mão com o Fifi. Ó, resgatado de brigadeiro. Caprichadíssimo. Tá lindo, tudo bem. Vai ver o gosto. Divino. Gente, vou provar muito. Nossa, formigas adoram. Amo, obrigada. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Gente, que delícia de bolo.